Eu fiz uma apresentação, que eu vou tentar ser muito rápida, só para introduzir o assunto que eu acho que é importante aqui no contexto da consciência e das alternativas de solução. Eu tenho algum passador aqui, não? Alguém levou o passador. Vamos colocar primeiro, então, bem rápido. Bom, falar das mudanças climáticas, da transição energética e o impacto nas cidades. Falar de alguns exemplos de atuação, eu vou colocar as três aqui, que eu acho que são mais importantes, talvez, nesse momento aqui, para as cidades, a questão do transporte coletivo, a iluminação pública e os resíduos, e algumas conclusões. Bom, esse contexto da transição energética, a coisa mais importante é o seguinte. Concentração de gases de efeito estufa. Esse é o nosso, teoricamente, inimigo, ele tem crescido muito, especialmente depois da Revolução Industrial. Isso cria como conclusão, primeiro, que a emissão é feita pela atividade humana e pelo desmatamento. Então, são as duas coisas, a ONU já reconhece isso, etc. E o que acontece com isso? Na medida da emissão sem controle, aquecimento global. Aqui é só uma demonstração de que isso, de fato, está acontecendo. Nós chegamos já a um grau e meio, que, teoricamente, era a temperatura que nós deveríamos atingir em 2050. Já estamos com mais do que um grau e meio, 1,63, neste ano aqui. Então, é uma questão que agora já, por isso que se caracteriza como emergência climática, e não mais como aquecimento global, por força disso. Aqui, eu estava vendo o Davi, que foi meu professor aqui. O Davi falava muito uma coisa que era o seguinte, a ideia da pedra não acabou por falta de pedra. E a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo também. Aqui é só uma demonstração que não se trata de acabar com isso. Se trata de diminuir o consumo nos anos futuros, e diminuir de uma forma equilibrada. Se nós não fizermos nada, esse gráfico demonstra que nós vamos chegar a 4 graus, na mesma medida daquele 1,63 que nós temos hoje. Qual é o problema disso, pessoal? O principal problema. A temperatura é um gráfico de curva normal. A curva normal é aquela... o problema não é o meio dela, é o que a gente chama da cauda longa. A cauda longa é onde acontecem os eventos extremos. Quando a gente muda 2 graus, o número de eventos extremos multiplica por 10. Quando a gente coloca 4 graus, esses números são incalculáveis, mas são muito grandes. É o que a gente assistiu no Sul, é o que a gente assistiu agora no Norte, essa situação que é a situação do aquecimento, temperaturas muito elevadas e chuvas muito elevadas. Aqui é só para dizer o seguinte, bom, já que o problema é emissão, de onde vêm as emissões? No mundo, a gente vai ver que as emissões vêm para gerar eletricidade. Vocês vão ver que, no caso brasileiro, isso é irrelevante, porque a nossa geração é renovável, não é no mundo. A segunda coisa é o transporte, avião, navio, transporte rodoviário, nossos carros. Então, isso é no mundo. E o terceiro é a questão, no caso do mundo, da indústria. Observe do lado direito o caso brasileiro. Metade das emissões brasileiras são devidas exclusivamente a desmatamento. Então, se tem uma meta que a gente tem que se colocar, é a do desmatamento. Alguns sinais de alerta, que a gente está vendo aqui. Concentração de carbono é maior em 2 milhões de anos. O aumento do nível do mar é maior em 3 mil anos. Geleiras no Ártico, nós estamos no menor nível nos últimos anos. E a mesma coisa no derretimento dessas geleiras. Então, há uma série de sinais muito claros do que está acontecendo. É o que eu costumo falar assim, tem pelo de gato, minha que nem gato, deve ser um gato. E a gente, às vezes, fala, não acredito nisso. Acredite. Vou falar agora das cidades. O que isso impacta as cidades? As cidades contribuem com 80% do PIB global, e, sob o ponto de vista das emissões, elas são responsáveis por 70% das emissões. São 29 bilhões de toneladas, naquele gráfico que eu mostrei, que nós chegamos aqui, a cerca de 50. 80% dos resíduos do mundo são gerados nas cidades. Mais da metade dos 8 bilhões de pessoas que residem hoje no planeta, mais da metade hoje estão em cidades. Isso aqui vai ser mais do que 70% em 2050. Então, esse problema tende a se agravar. E as cidades, portanto, têm um papel fundamental aqui na redução dessas emissões. Aqui eu só quis colocar um gráfico, um efeito que a gente, às vezes, não olha, que é o fato de que as geleiras vão fazer com que os oceanos aumentem de altura e as praias fiquem, nós tenhamos um comprometimento dela. Aqui é só um gráfico, um esquemático, para dizer o quanto que isso pode atrapalhar. Vocês devem ter uma daquelas figurinhas de WhatsApp, que o pessoal está andando na praia e, de repente, ele cai assim. Isso é Miami. Em Miami, você tem uma reposição de areia todos os anos e você tem um metro, mais ou menos, de diferença em Miami Beach, entre o nível do mar e a praia que nós estamos colocando. Para você ir para a praia, você tem que descer aquele negócio. Aqui, três coisas importantes. O impacto dessas mudanças climáticas nas cidades. A primeira coisa é a temperatura suprema. O calor mais alto, a frequência desse calor mais alto, várias vezes. Segunda coisa, precipitações e tempestades. Precipitação e tempestades. Esse é o maior problema. As enchentes. Acabamos de assistir isso no Rio Grande do Sul. E a terceira é o aumento do nível do mar. Isso que eu acabei de colocar em algumas cidades, que a gente vai começar a assistir em muito mais cidades. Como disse o Janete, talvez esse aqui seja o slide mais importante. O que fazer? Quais são as soluções? Bom, se um dos problemas maiores é a gente gastar para a emissão, é gastar energia, óbvio que a gente tem que ser eficiente no uso de energia. Então, tudo que se possa fazer para modular, para racionalizar, para reduzir o consumo, tem que ser feito. Você tem os smart grids, isso que a gente usa, por exemplo, no exterior, você controla a maca de lavar para ela não cair no mesmo pico, porque no pico você vai gerar com térmica, coisas desse tipo. A geração inteligente, você tem alguma série de equipamentos que ligam automaticamente e desligam automaticamente, o que é mais importante. A própria energia renovável, nós temos colegas aqui na mesa que vão falar sobre esse tema. Então, toda a infraestrutura que permita você fazer uma gestão eficiente disso. Um ponto fundamental para as cidades é o tema da mobilidade urbana. E eu quero deixar bem claro aqui, não basta só eletrificar. Eletrificar é uma solução, aparentemente boa já para ônibus, a gente conhece isso. Mas você pode também fazer essa transição com o biometano, que é uma energia renovável também. Então, tudo o que a gente puder fazer para tirar o diesel, tirar a gasolina e colocar o etanol, que é um biocombustível, o biometano ou a eletricidade, funciona muito bem. A terceira coisa é o tema da distribuição de água. Todo mundo tem água. Nós estamos aqui patrocinados, inclusive, pela EG. A água, nós temos no Brasil 40% de perdas. 40% de perdas são 40% de consumo ineficiente. O mundo trabalha com 10%. Então, a gente pode melhorar muito no tema da água, inclusive para fazer a plataforma de mitigação de danos. Os serviços públicos todos. Na medida que a gente tenha serviços públicos que sejam digitais, e a gente estava no módulo anterior falando disso, você se desloca menos, a sua necessidade se desloca menos. Eu vou terminar agora. E o tema das edificações. Você pode fazer edificações que consumam menos no ar-condicionado, coisas desse tipo. E, na plataforma de baixo, prevenção de acidentes. Nós já estamos na época de fazer, de fato, ter trabalhos para adaptação. Isso vai acontecer. Aqui é só falar mitigação e adaptação e resiliência. São as duas coisas que os prefeitos e as autoridades têm que fazer. Alguns exemplos importantes. Rio de Janeiro contrata energia elétrica de fonte renovável. São Paulo está trocando todos os ônibus para os ônibus elétricos. Eu vou deixar isso aqui também. Uma série de prioridades estão aqui colocadas. Só queria colocar esse ponto aqui do lixo. 31%, 39% dos municípios brasileiros ainda fazem uso de destinação inadequada em lixões. 15% em lixões e em 24% em aterros que a gente chama de controlados, que não são a melhor solução. Isso é um grande problema, porque o gás emitido nos lixões é o metano, que é 21 vezes pior do que o gás carbônico. Então, essa medida é fundamental e, apesar do Marco Legal ter quatro anos, a gente ainda não tem essa adaptação. Aqui é só uma vista do que é um lixão e do que é um ecossistema de soluções que já é existente no Brasil em várias cidades. Aqui eu vou deixar também para referência de vocês as cidades que têm a maior emissão. E vocês vão ver algumas porque têm mais agricultura, algumas porque têm mais geração de energia, algumas porque têm mais gente e, portanto, mais emissão. E, só para fechar aqui, dois exemplos importantes. A gente fala de transporte coletivo. O carro, o ônibus elétrico, já é viável. E essa é a plataforma que está sendo utilizada. Eu coloquei um exemplo aqui para a cidade do Rio, para a cidade de Belo Horizonte, a exemplo do que está sendo feito lá em São Paulo. Lembrar que a substituição do ônibus elétrico, para além do benefício local, você tem uma redução de doenças que são causadas pela emissão de combustível na cidade. A mesma coisa aqui, e isso já é muito contemporâneo, que é o uso de LEDs para iluminação pública. Consome menos energia, vai emitir menos gás carbônico. Todas elas são viáveis se pagam em um prazo inferior a um mandato. Então, é algo que a gente deve fazer. E aqui as conclusões, a gente já falou uma boa parte delas, mas eu diria assim, se focar no resíduo, se focar na energia renovável, se focar na mobilidade elétrica, são contribuições importantes que a gente pode dar para a sociedade. Obrigado e desculpe aqui o avanço no tempo.